Inspirada na paixão que as mulheres têm por sapatos, a La Sapataria é uma loja especializada em oferecer o que há de melhor em calçados femininos. Sempre atenta às tendências da moda internacional, a La Sapataria tem um mix de sapatos que vai enlouquecer mulheres de bom gosto. Aqui você encontra sapatos para todas as ocasiões, com condições especiais, pois a loja aceita os principais cartões de crédito e tem estoque a ponta em prega. Do confortável ao clássico, você encontra na La Sapataria. Nosso endereço é no coração da cidade, rua 1º de março, 912, loja 2, centro de São Leopoldo. Sábados, aberto até às 16 horas, fone 3037-4449. La Sapataria, venha conhecer e comprar o sapato dos seus sonhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL